Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Curve trazendo mais um vídeo. E, manos, vamos falar sobre a revelação do novo COD, certo? Ontem eles revelaram o multiplayer. Muita informação, cara. Teve, assim, chuva e chuva e chuva de informação. Então, assim, vão ter vários vídeos agora, durante esse fim de semana e durante a semana que vem também, pra gente cobrir todas as coisas. E nesse vídeo eu vou falar sobre as minhas impressões iniciais que eu tive vendo a gameplay, vendo tudo, né? Todas as informações. Mas, antes de começar, se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito. Dá um like no vídeo pra ajudar na divulgação. E vamos lá. Cara, tipo assim, eu já vou adiantar pra vocês a minha impressão inicial, mas eu vou desenvolver um pouco mais ela depois, certo? Mas, cara, eu gostei bastante do que eu vi. E, mano, não tem nem comparação, não tem comparação com a revelação do BO4, cara. Não tem a menor condição, cara. Não dá, não dá. Você não fala que é a mesma, tipo assim, a mesma franquia, saca? Não tem como. É tipo, é um jogo completamente diferente. Antes de falar do Moderno, eu só queria falar que, tipo assim, cara, quando sair esse jogo, não vai ter uma pessoa no BO4 mais, saca? Não vai ter, mano. Todo mundo vai abandonar completamente. Tem uma galerinha que, tipo assim, conheceu o meu canal com o BO4. Os caras acham que eu sou o maior hater. Os caras acham que eu reclamo de tudo. Que eu fico chorando o tempo todo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Esse joguinho é muito ruim, né? Só que não, saca? Tipo assim, quem me acompanha desde o BO3, que foi quando eu comecei a fazer vídeo, sabe que eu não sou assim, entendeu? Eu reclamo do que tem que ser reclamado. Quando tem que elogiar, eu elogio também, saca? Tanto que, tipo assim, o BO3 foi um jogão. Sempre falei muito bem do BO3. O WW2 teve muitos problemas no começo. Falei de todos os problemas que tinha. Falei das coisas boas também. No geral, ele acabou sendo um jogo ótimo. E aí veio o BO4 e cagou com tudo, saca? Então, tipo assim, os caras acham que... Ai, o corpo só reclama. Não. Eu não só reclamo, saca? Quando tem que elogiar, eu elogio também. Aqui o lance é opinião sincera. E aí, o que que acontece? Cara, eu tô simplesmente impressionado com essa revelação. Foi bem melhor do que eu esperava. Eu me decepcionei tanto com o BO4, que eu fiquei com medo, véi. Eu fiquei com muito medo dessa revelação desse código. Até porque eles demoraram pra caramba. E eu tava, tipo assim, mano, será que esse jogo tá bom mesmo? Será que esse trem tá completo? Ou será que os caras vão entregar um negócio todo cagado, todo incompleto. Faltando um monte de coisa no lançamento. A impressão que eu tive não foi essa. A impressão que eu tive foi que o jogo tá bem feito. Tipo assim, tem coisa pra arrumar, sim. Mas o jogo tá bem feito, saca? O jogo não foi feito simplesmente pra arrecadar dinheiro. Pelo menos essa é a impressão que eu tive. Eu tenho medo, sim, da microtransação. Eu acho que pode ser pesada nesse jogo. Eu espero que não seja, mas eu acho que pode ser pesada. Mas em contrapartida, pelo menos, o resto do jogo parece que tá da hora. Então, assim, vamos falar sobre alguns pontos aqui. Que eu acho que a gente precisa falar. Alguns pontos positivos, alguns pontos negativos. E depois, mais pra frente, eu vou soltar um vídeo falando sobre todas as maiores mudanças que eu achei. Que eu acho que vai ser da hora também, né? Porque, mano, mudança é bom. Mudança é bom. Galera anti-mudança aí, vocês precisam crescer, mano. Não tem vida sem mudança, não. Mas então, vamos lá. Ó, áudio do jogo. Cara, o áudio do jogo tá incrível. O áudio tá incrível. Tá muito realista. Tá realmente muito bem feito o áudio. Você vê a diferença. O áudio, quando você acerta o cara, quando você... Sabe? Quando você acerta o cara, tem um áudiozinho. Tá ótimo. Não tá, tipo assim, atrapalhando. Não tá ruim, mal feito. Tá incrível o áudio. Então, essa parte de áudio, eu acho que foi muito bem feita. E, tipo assim, é um contraste completo com o BO4. Não tem como você comparar. Todas as armas têm sons diferentes. Os sons estão muito reais. Estão muito pesados. Que eu acho que é justamente a intenção deles com esse jogo. É fazer um jogo mais realista. Um COD mais realista do que o normal. Porque o COD, ele nunca foi muito pro lado do realismo, entendeu? Ele sempre foi meio arcadezão. Tipo, ah, bota uns negócios que brilham aí. Tá bom, entendeu? E a impressão que eu tive com esse jogo é que não vai ser assim. Vai ser um jogo bem focado no realismo. E todos os aspectos do jogo estão mostrando isso, saca? Mas, tem um ponto negativo aqui. Que, tipo assim, eu vi alguns youtubers falando. Eu não sei porque eu não joguei ainda. Mas, é que o áudio dos passos não tá muito bom. O áudio dos passos não tá muito bom. Tá meio baixo, assim. Tá meio difícil você ouvir passos. Também por causa das balas. Quando os caras atiram em volta, dá um eco, assim, bem... Tipo, tá bem feito, saca? Dá um ecozão. Mas isso meio que atrapalha você ao ouvir os passos dos inimigos. E também parece que não tem um perk Dead Silence. Que você fica silencioso, né? Então, tipo assim, fica mais difícil ainda de você ouvir. Isso aqui, eu acho que eu preciso jogar realmente pra ver como é que vai ser. Mas, é uma coisa que dá pra ser arrumada bem fácil. Já em questão de gameplay. Vamos falar sobre a gameplay agora. Cara, tá bem diferente. Tá realmente bem diferente. Por quê? Porque eles mudaram a engine. A engine do jogo é uma engine completamente diferente das outras. Então, assim, o feeling do jogo vai ser diferente. Justamente porque a gameplay tá diferente, saca? Não tem como ser igual. Mas a galera falou que, apesar de estar diferente, ainda tá bem parecido com o COD. E eu acho isso bom. Não tá parecendo um jogo diferente, não, saca? Então, assim, essa parte aqui eu achei realmente muito boa. Eu não sei como é que tá funcionando o dropshot. Eu não cheguei a ver muita gente fazendo dropshot. Eu não sei se tá dando certo de fazer ou não. Eu sei que o jumpshot... Eu vi gente falando que dá pra fazer e gente que não dá pra fazer. Então, assim, também não consigo dar uma opinião... Uma opinião sincera, assim, sobre o que é que vai ser, né? Nas snipers, a gente viu que não tá muito bom, não, pra fazer jumpshot. Mas, talvez, no resto das armas tá de boa. Então, assim, eu não sei. Eu vi alguns comentários da galera reclamando do jumpshot que não tá realista. Que os caras tão conseguindo dar uns pulos muito loucos. Então, é possível que tenha o jumpshot, sim, né? Mas, pelo que eu vi, a movimentação do jogo não tá sendo um jogo muito focado em movimentação. Saca? A gente teve alguns codes aí bem focados na movimentação. Esse parece que não vai ser um deles. Esse code, eu tenho a impressão que ele vai ser mais estratégico do que você ter uma movimentação de correr, pular e deslizar e tudo mais. Entendeu? Óbvio que isso ajuda. Os pro players sempre vão jogar desse jeito. Mas eu não acho que vai fazer a total diferença igual fazia no BO3, no BO4, por exemplo. Saca? Mano, se você não soubesse movimentar bem nesse quesito de deslizar e de pular, você não consegue jogar bem. E esse jogo eu acho que dá pra jogar bem sim, sem ter controle scuff, sem ficar pulando que nem um maluco. Então, assim, é um ponto positivo. Eu acho que tá bom de ficar dando esses pulinhos, essas deslizadas. Tá ótimo. Já vamos jogar normal, pé no chão e tal, né? E aí, próximo ponto são os gráficos. Cara, os gráficos tão lindos, véi. Eu acho que esse é o code mais bonito, sinceramente. Não tem... Eu não consigo falar pra vocês um code mais bonito que esse. Eu espero que continue assim. Eu espero que não tenha um downgradezinho. Não sei como é que vai funcionar, né? Normalmente, essas revelações, o ambiente todo é controlado, né? Então, assim, eu não sei. Às vezes tá rodando no Xbox One X. E aí, fica mais bonitinho. Então, a gente vai ter que ver quando a gente jogar mesmo na beta, né? Mas, de qualquer forma, vai ser o code mais bonito. Isso, sem sombra de dúvidas. E eu acho que isso é um ponto bem positivo. Porque a gente nunca teve um code bonitão, assim, sabe? Realmente bonito. Você fala, nossa, que negócio lindo, maravilhoso. E aí, tem mais algumas coisas que, tipo assim... Eu acho que vai ser muito massa. Uma coisa que eu achei bem diferente dessa demonstração, dessa revelação... Foi os diferentes modos, né? A gente tem um modo 10v10 e tem um modo 20 versus 20. E tão falando que vai ter um modo 50 versus 50. Cara, eu acho isso muito bom. Eu acho isso incrível. Tem que variar, sim. Tem uma galera chorando aí, falando que... Ai, BF, BF, isso, BF, aquilo. Mano, foda-se, véi. Não, não faz isso, saca? Não faz isso. Não fica comparando. São jogos diferentes, beleza? São jogos diferentes. Ah, tá parecido não sei o quê. É. Então, você joga, depois você fala. Beleza? Joga, depois você fala. Eu acho que o feeling vai ser completamente diferente de BF. Por causa da mecânica. A mecânica do code é a mecânica do code. Entendeu? E daí que o mapa é grande? A mecânica é do code. Então, assim... Eu tô achando isso muito bom. Vai ser uma variação pra franquia ótima. Eu acho que vai ser incrível. Você ter esse tipo de modo. É muito mais difícil de você enjoar. Ainda mais porque a galera tá curtindo esses modos. Ou seja, vai ter muita gente jogando. Não vai ser só TDM, dia e noite. TDM. Porque, pelo amor de Deus, né, véi? Mais um ano só de TDM. Eu ia chorar. Ia escorrer a lagrimazinha aqui. Até agora, eu só tenho pontos positivos. Não, mentira. Tenho uns pontos negativos. Eu vou falar agorinha. Deixa eu terminar só. O último ponto positivo que eu queria falar é a customização. O lance das classes... Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Pra explicar pra vocês como é que funciona. Mas, cara, a customização das armas parece que tá insana. Você tem muitos attachments que você pôr nas armas. Cada attachment a gente faz uma coisa diferente. E tem todo o balanceamento que você faz. Tem uma galera que curtiu isso. Uma galera que não curtiu. Eu acho que eu vou ter que jogar pra ter certeza. Pra ter noção de como que tá funcionando mesmo. Mas, assim... A minha impressão inicial, eu achei daora justamente pela diferença de combinações que você pode fazer. Mano, tem combinações infinitas, véi. Combinações infinitas. Então, assim... Eu acho que vai ser muito bom. Eu acho que vai ser daora isso daí. E... É isso. Esses são os pontos positivos. Os pontos negativos agora. Certo? Vamos falar sobre os pontos negativos. E são poucos, por sinal. O principal ponto negativo que eu tô vendo aqui... É o minimapa, certo? Tem uma galera aí falando... Uá... Nossa! Tem que jogar, não sei o quê. Sim, eu concordo plenamente. Tem que jogar pra você ver se você vai acostumar ou não. O meu maior problema com o minimapa não é o minimapa em si. Porque eu sou completamente... Tipo assim, eu sou viciado em olhar no minimapa. Eu não jogo sem olhar no minimapa. E eu acho que todo jogador bom é assim, mano. Todos. Você pode pegar qualquer um, mano. Os tops, todos são viciados em minimapa. E aí o que acontece? O problema maior não é o minimapa... Não ter mais minimapa, né? Porque ele ainda vai funcionar com o Wave. O problema maior que eu vejo... É você não ter o minimapa... E você não conseguir ouvir passo direito. Porque uma galera tava reclamando dos passos. Entendeu? Eu acho que se não for ter minimapa, mano... Você tem que ouvir os passos a 30 metros de distância, saca? Senão não vai dar certo. Porque você vai ficar completamente cego, mano. Você não vai ter noção de nada. Você não sabe onde seu time tá. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre isso. Explicando o lance do minimapa e tudo mais. Eu posso até fazer. Não, mentira. Eu vou fazer sim. Que é um assunto da hora. Acho que é bom cobrir ele só em um vídeo, né? Mas um dos pontos negativos é o minimapa. Outro ponto é o seguinte. Eu não sei como que os players vão jogar. Certo? Porque a gente tem uns mapas bem diferentes. Os mapas estão lindos, por sinal. Esqueci de falar dos mapas. Mas os mapas estão lindos. Estão muito bem feitos. Mas qual que é o problema que eu tô vendo? Mano, BR é louco, cara. Cês conhecem BR? BR é louco da cabeça. Os BR, eu tô com medo dos BR cagarem no jogo, velho. Mano, eu tô com medo dos BR subirem nos telhadinhos. Deitar de LMG e ficar lá. Então assim, eu não sei como que vai funcionar os campers. Porque como o jogo aparenta ser mais tático um pouco, como não tem minimapa, eu acho que a galera não vai se arriscar muito não. A galera não vai sair correndo no meio do mapa, entendeu? Esse é o meu medo. De ter muito mais camper que o normal. Mas aí, o que acontece? Não tem como a gente saber. Só jogando pra saber. E tipo assim, eu espero que esse lance do minimapa não seja uma mudança definitiva. Eu espero que eles testem, vejam o feedback da galera. Porque se a maioria das pessoas não gostar, mano, foda-se, volta o minimapa, saca? Tipo assim, se o jogo não estiver jogando bem, eu acho que tem que fazer o que a galera tá querendo mesmo. Então assim, de pontos negativos, são só esses que eu consegui pensar. Porque o resto eu gostei de tudo. Tem o lance da visão noturna também, que tá muito da hora. Eu tô sinceramente espantado, velho, com o que eu vi. Eu não esperava que fosse ser tão bom assim, entendeu? Mas aí eu deixo um recado pra vocês. Galera, não faz pré-venda. Sério, não faz pré-venda. Eu vou falar isso. Porque, cara, não faz sentido você fazer pré-venda. Ai, não sei o que. Eu quero a roupinha. Mano, compra uma semana antes de lançar o jogo. Compra alguns dias antes de lançar o jogo. Beleza? Você vai tá ganhando suas roupinhas. A beta, ela vai ter dois dias a mais pra quem fez a pré-venda. Mas é só no PS4. Só no PS4. E ainda assim, se você tiver no PS4, você vai jogar mais dias do que no Xbox. Eu vou fazer um vídeo explicando a beta direitinho. Vocês fiquem ligados aí que vai sair. Mas, cara, não façam pré-venda, beleza? Vamos deixar isso aí combinar. Já tem uma galera que comprou o jogo. Não compra, galera. Não faz isso. É sério. Depois os caras falam. Mano, galera aí é trouxa. Já compraram o jogo. Vamos meter micro transação nessa bagaça aqui. Vocês não sabem. Vocês não sabem como é que funciona. Então, não faz pré-venda, beleza? Vamos prezar pela franquia. Pela franquia. E é isso aí, gente. Vai ter muito mais vídeo aqui. Comenta pra mim a sua opinião inicial. O que você achou do jogo. O que você achou de positivo, de negativo. E é nóis, manos. Fiquem ligados. Você vai ter bem mais vídeos. E tamo junto. Valeu. Falou. E fui. E aí, gente. E aí, gente.